Bonjour! E aí, galera, tudo bem? Vamos começar aqui um vídeo. Se apresenta primeiro, né, Maria? Ah, é, né? A gente não fez a apresentação. Meu nome é Felipe. Eu sou a Eliane. Essa é a Maria Isis. A gente é casado há dois anos. A gente mora no Canadá e a gente resolveu fazer esse canal para mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui. O objetivo do canal não é falar sobre migração, a gente não vai falar sobre migração. É mais mostrar como é a vida morando fora do país mesmo, tá? Então, por isso, morando fora. Isso aí. E toda quinta-feira a gente tem meio que um ritual, né? Uma rotina de a gente morar 20 minutos de vida em Quebec. A gente vai para lá porque tem uns mercados maiores e tal. Isso. E a gente vai mostrar para vocês como é o mercado e tal. Que é o nosso passeio de quinta-feira e nossa rotina. Vem com a gente. Aí, galera. Aqui é uma coisa incomum no Brasil, mas aqui é a gente que abastece, sabe? Nosso carro é velho, não liga não. Então, aqui é a gente que abastece, tá? É uma atividade normal daqui. E aí, galera. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto